Música Maio é o mês contra a homofobia. Em Juiz de Fora, o grupo de estudos e pesquisas em gêneros, sexualidade, educação e diversidade da UFJF promove várias campanhas sobre o tema. No mês de maio, o grupo realiza ações de combate à LGBTTI-fobia. A programação busca trabalhar o assunto dentro e fora do ambiente acadêmico. Contempla o dia internacional, que é o dia 17, dia internacional de combate à homofobia. Então, a partir dessa data, a gente estabeleceu uma série de atividades que vão acontecer ao longo do mês de maio, sempre às quartas-feiras, às 19 horas. A gente vai ter rodas de conversa com estudantes, técnicos administrativos, professores e professoras. E nós vamos ter também uma mesa com representantes da cidade para falar sobre essas questões em diferentes áreas. Saúde, educação, trabalho, política. A discussão sobre a homofobia ajuda também no combate a crimes. No final de abril, o jovem Lucas de Oliveira Alves Ferreira denunciou que foi agredido por sete rapazes com bastão de madeira. O jovem teve parte do rosto, da cabeça, peito e braço queimados. O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio motivada por homofobia. A gente tem acompanhado, a gente tem inclusive uma comunicação com a OAB, com o setor de direitos humanos da OAB, e tentando pensar como que essas violências são produzidas. Então, a educação, a escola, que é o nosso campo prioritário, tem um papel fundamental nisso, e em torno disso que a gente faz essas discussões também.